A Câmara recomeça a discutir a reforma tributária. O relator da matéria na Comissão Especial defendeu que a simplificação dos impostos pode reduzir a carga tributária e ainda melhorar a arrecadação. O deputado Luiz Carlos Raul apresentou os pontos básicos que pretende encaminhar nos debates sobre a reforma tributária em discussão na Câmara. Ele é o relator da matéria numa comissão especial e defende a extinção de vários impostos e contribuições como o ISS, o ICMS, o IPI e o PIS. Para ele, a simplificação do sistema tributário dará mais competitividade às empresas brasileiras, os produtos ficarão mais baratos e haverá menos sonegação de impostos. Apesar das outras reformas serem fracassadas no passado, Raul acredita que agora a necessidade de enfrentar a crise levará os partidos a aprovar uma proposta até o final do ano. Somente uma grande reforma tributária simplificadora vai ajudar o Brasil a voltar a crescer. O Brasil tem a grande oportunidade, no meio dessa crise econômica que demitiu de 14 milhões de pessoas, 62 milhões de pessoas inadimplentes, mais metade das empresas inadimplentes, prefeitura, Estado, União, em grande dificuldade financeira. Entendemos que a hora é agora do Congresso, a Câmara e o Senado aprovar esse projeto.